Bem-vindo ao canal Fátios Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Todo mundo conhece a plataforma TikTok, repleta de vídeos curtos, com boa parte deles sendo interessantes e bastante curiosos. De janeiro de 2022 para cá, surgiram vídeos na conta de uma adolescente tailandesa, a Uyari 13, em que é mostrado o cotidiano de um senhor de idade bastante avançada e que seria o avô dessa garota. O nome dele é Luangpo Yai e, de acordo com as primeiras informações, ele teria 163 anos. Isso mesmo, você não entendeu errado. 163 anos de idade. E nada de fazer meme comigo, hein? Olha lá. E se for verdade? Nos vídeos, Luang é apresentado em diversas situações. Deitado, sentado na companhia de uma criança, que ao que parece deve ser sua tataraneta, e até se alimentando. Várias foram as versões encontradas a respeito de Luang. Em uma dessas, alguns afirmam que Luang era um monge de 190 anos. Chegaram até mesmo a comentar em um dos vídeos que ele seria um turco com mais de 390 anos de idade. Exageros à parte, a versão de que ele teria 163 anos foi a que mais bombou na Uem. Os comentários mais comuns é que ele seria um budista adepto do Sokushin Butsu, um processo de auto-mumificação muito conhecido e praticado por monges budistas, em que o corpo é privado da alimentação normal e passa a se alimentar de sua própria gordura, até tomar essa forma, digamos, cadavérica. Aliás, o termo cadavérico tem sido criticado pela própria Aoiari, neta do monge e dona do canal no TikTok, em relação a alguns comentários maldosos que porventura aparecem abaixo dos vídeos. Outros ainda disseram que o senhor se lhe parece com uma múmia viva. Como é que pode múmia viva? Múmia morta, não é? Bom, pela sua idade, Luang teria nascido em 1859, no mesmo ano que Charles Darwin publicou seu livro sobre a origem das espécies, que Guilherme II, imperador alemão e rei da Prússia, nasceu, e quando o Brasil ainda vivia o Império, governado por D. Pedro II. Fico aqui pensando em quantos fatos históricos se passaram enquanto Luang era vivo. A Guerra Civil norte-americana, por exemplo, durou entre 1861 e 1865, quando Luang ainda vivia sua infância. No próprio Oriente, o Budismo do século 19 passava por uma espécie de reforma para que não sofresse influências do cristianismo. Ainda jovem, Luang teria presenciado a construção da maior mansão de madeira de teca do mundo, o Palácio Real, construído pelo rei Rama V, que governou a Tailândia entre 1868 e 1910. Hoje em dia, a construção encontra-se em perfeito estado de conservação, e ainda a tabela abriga um museu, além de servir de local para encontros e reuniões oficiais do governo tailandês. Quanto ao Budismo, trata-se de uma religião filosófica e não teísta, que surgiu na Índia entre os séculos VI e IV a.C. Com mais de meio bilhão de seguidores, ela é hoje considerada a quarta maior religião do mundo e só no Brasil conta com quase 300 mil seguidores. Fundada por Siddhartha Gautama, conhecido por Buda, ela abrange diferentes tradições, crenças e práticas espirituais, recebendo pessoas que também seguem outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo e outros. O Budismo vê, especialmente na prática da meditação intensa, a superação dos desejos materiais e carnais, que podem causar sofrimento ou desconforto espiritual, quando não suprem os anseios da pessoa. Muitos praticantes levam as práticas budistas extremamente a sério, a ponto de serem capazes de entrar em um estado de transe tão profundo que acabam por permanecer inertes por vários anos, assemelhando-se a pessoas com todos os indícios da morte. São muitos os relatos sobre monjos budistas que se entregaram à prática há muito tempo e que hoje têm seus corpos expostos ao público como se ainda estivessem vivos. O caso de Luang não teria sido diferente. Seguidor e respeitador dos preceitos budistas, o homem mais velho do mundo teria iniciado sua auto-mumificação há vários anos, passando aos poucos a se alimentar minimamente e na maior parte do tempo em profundo estado de meditação. Porém, o que vemos nos vídeos de Luang é que, na verdade, ele apresenta lucidez completa apesar da sua aparência. Ele reconhece perfeitamente as pessoas de sua família e até arrisca a dizer algumas palavras. Difícil afirmar se tudo isso é mesmo real ou, quem sabe, uma situação teatral. O fato é que, ao postar os vídeos do avô, a Uyari faz com que tudo pareça bastante real. A própria aparência de Luang também parece denunciar seus 163 anos. Afinal, tanto tempo em desapego com o mundo material e também da alimentação convencional, seu organismo passou a consumir a si próprio. Suas células devoram umas às outras na busca de sustentar o corpo e a mente. Os comentários, no entanto, variam entre bondade e carisma, até chacotas e brincadeiras de mau gosto. Alguns chegaram a compará-lo com uma múmia viva, ao passo que a Uyari responde, ele não é um cadáver. Vamos respeitá-lo. Contudo, em um site, chegaram a comentar que Luang teria sofrido uma fratura, mas que já estava em casa se recuperando. Contudo, há também aqueles que, na dúvida, vão atrás do que seria a verdade sobre Luang. De acordo com estudos de alguns cientistas, o ser humano tem um limite de vida que é de 150 anos. Esse seria, sem dúvida, o limite absoluto e plausível para o mais longevo dos seres. A partir de certa idade, inclusive, não é mais possível a pessoa se recuperar de qualquer mal que sofrer, seja físico ou espiritual. Os ossos perdem totalmente a capacidade de regeneração depois de 120 anos de vida, por exemplo. Qualquer arranhão se torna uma ferida aberta e impossibilitada de cicatrizar, mesmo com a ajuda de remédios. A capacidade motora também se deteriora gradativamente, fato que não permite a pessoa mover qualquer um dos seus membros, muito menos de se sentar sem a ajuda de alguém ou até mesmo de conversar. Contrariando esses princípios, o que que vemos nos vídeos de Luang é que ele faz com certa dificuldade, claro, tudo isso. Fala, move seus finíssimos braços, se alimenta. As cenas são realmente inacreditáveis. Em busca da verdade, sites especializados teriam feito pesquisas acerca de Luang e chegaram a afirmar que ele possuía não 163, mais 109 anos de idade. Essa conclusão foi depois confirmada pela própria neta em uma das postagens. Segundo ela, sua magreza teria aumentado após ele ter quebrado o quadril e passado um tempo no hospital. Outro fato é que ele não estaria se submetendo à prática do Sokushin Butsu, fazendo-o ir por a terra algumas afirmativas anteriores, caracterizando Luang como um monge budista em busca da purificação espiritual. Há também um dado importante que podemos verificar nas postagens. Em mais de uma postagem, ela diz que os vídeos são antigos e que seu avô Luang já se encontra em outro plano, isto é, ele já faleceu. No entanto, ela não informa a data que isso aconteceu. Com isso, surge uma pergunta atrás da outra. Será que a Uiari fez essas postagens para compartilhar o sentimento de carinho que sentia pelo avô, ou seria somente para ganhar seguidores? Luang tinha mesmo 163 anos? E se for verdade?